Fala galera, beleza? Robert Morfnaglia, você está no Tentando Play, bora de Resident Evil 7, ó, fazer final num jogo que pra mim até outro dia era demo, hein? É mole, na verdade baixei uma versão completa do jogo, só que sem a DLC, boa! Não, não, não. Vamos lá. Ó, tá. Aqui não tinha sobrado uma ali pra ser usada, caso não tivesse, né? Epa, olha. Ainda sobrou uma pra mim ainda, né? Então tá, né? Deixa eu fazer um... Uma troca aqui. Porque, se bem que vai ter um gordão. Então vai essa. Mas não é agora, agora não. Sabe por que que eu sei disso? Porque eu acabei de... Na gravação passada, aí vocês viram aí, né? Pega. Epa, não. Vamos conversar. O que que eu posso usar aqui? O que que eu não posso? Vou usar isso aqui, mano. Aí acaba o... Aí acaba o tempo, eu uso de novo e libero um espaço. Ah, é, mano. Mudar... Como é que eu faço aqui mesmo? Cadê? Como é que solta? Caraca, mano. Tá de sacanagem, mano. Não apareceu o comando. Não mandou... Eu... O que eu me lembro era a R2. Eu tava... Com a bomba na mão. Mirei também pra ver se mirando de repente solta ou não. Não soltou. Ah... Pois é. Temos que fazer igual eu fiz agora. Mas vai ser meio difícil, né? Porque... Safada, às vezes, levanta. Eita, zarolho. Eu não mandei se levantar, ô pagabundo. O problema é que ele levanta sem aviso, tá ligado? Já ficou uma lei pra vocês, se vocês quiserem, assim, tipo... Tá, vamos recarregar isso aqui. Vamos aprender a usar as bombas. Já tô... Tem bastante aqui, então dá pra... Não, eu não quero eletronar. Eu quero pegar. E aí? Perdi a bomba à toa. Ai, caralho. Ah, ufa. Não, agora é... Agora, mano. Agora vocês estão na merda, seus bosta. Peraí, vou deixar uma aqui. Tá de sacana. Às vezes, eles aparecem sempre atrás de mim, né? Vem. Ah, meu Deus. Isso é ruim mesmo, hein? Aham. 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 Munição deрип감. Munição de magnum. Munição de... Não, 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 não. Parta. Tata. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui foi onde a gente veio. Ele não sobe, pelo jeito que a gente já foi. Então a gente já foi em tudo. É, é pra lá mesmo. Só aí. Essas bombas são e não são boas. Por que elas são e não são? Porque elas precisam de duas pra matar um bicho desse, mano? Dependendo de como pega no bicho, ainda até uma só pode ser que mate, mas... Não é certeza. E aí que é o problema. Não é... Cadê o fio delas? Ela tá aqui. Parece que tá aqui. Ah, caraca. Achei estranho, mano. Peraí. O que é que eu posso fazer aqui? Nada, né? Só usar isso aqui. E peraí. Quantas balas isso aqui? Só tem uma? Nossa, não acredito. O que eu posso fazer é usar isso aqui duas vezes ainda. Pra acabar. Aí eu equipar... E volto a ficar com espaço. Pronto. Tá, isso aqui não dá pra passar por baixo. Ou dá. Dá pra passar por baixo? Não, não dá. Isso aqui é pegadinha, mano. Isso aqui não dá pra passar por baixo. E se eu explodir ela daqui, eu também vou me ferrar. Ah, tem que aprender a... Não. Vai daqui. Daqui eu quero ver. Pronto. Ah, tá de sacanagem. Tanto cuidado pra tomar de uma caixa, mano. Esqueci que às vezes a caixa também é. Não, não tô lendo. Na verdade eu não tô lendo não, viu? Só pra avisar vocês aí. Não tô lendo não. Então, quem quiser aí, pausa o vídeo aí. Foi mal, mas... Tinha um baú, não? O baú seria mais útil do que tudo isso. Eu não me perdi. - Hã... O baú... Tinha um... Tinha um... Não, não. Tinha uma caixa lá... Tinha um... Tinha uma caixa... Tinha um... Tinha um... Tinha uma caixa lá... Obrigado. 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 Estou falando aqui com o microfone desligado. Eee. Caçamba. Pior que eu falei há bom tempão. Ha. Ah. A galera. Foi mal aí. Desculpa aí estar demorando fazendo esses negócios aqui. Os preparativos. Mas é que... Realmente Estava falando que ia fazer as coisas Para pegar aquilo ali Que eu peguei agora Para aumentar a minha vida Como aumentou E Me preparar lá Coisa que eu já tinha feito Para ir gravar aqui E ir para a batalha final Que é o que a gente vai fazer agora Resumindo tudo foi isso Bom, eu vou continuar com a estratégia da Da bomba porque eu sei que vai vir uns Se eu não me engano tem até um gordão Que aparece no jogo do Chris Não tem? Ele vai? Sim, ele vai Então não é para cá não Quer dizer Pelo jeito era Que eu ouvi música Mas Eu quero ouvir um negócio aqui Antes O que que dá para fazer aqui? Nada Ou seja Só ocupou espaço Mas tá bom Mesmo assim ainda valeu a pena Não tem Não? Não tem Não tem Não tem Não tem Isso, canta a musiquinha aí. Filha da Mãe. Ah, não me afetou não? Eu pensei que tinha me afetado, pô. Suicida total, mano. Ah, o quê? Kamikaze, né? Não pode falar. Foi mal, foi mal. Kamikaze, malucão. Se mexe, vai se mexer, vai, vai se mexer, vai se mexer, vai se mexer, epa. Pelo jeito vai vir mais um. É o passar? Ah, não? Otávio em Deus, não. Tá me zoando que eu podia ter só fugido deles. Aí não teria graça, né? Mas... Vai continuar? Tem certeza? Vou guardar umas dessas que eu acho que vai ter um gordão, né? Quantas eu tenho ainda? Sete. Usar mais duas. Opa! Mais três. Vou usar mais três. Foi o que eu falei. Falei. Desde o começo eu falei. Eu disse que eu ia usar mais três. Vocês estão aí falando que... Não, usa só duas. Aí. Tô com a espingarda à toa, mas... Ah! Calma aí, galera. Foi mal. Eita. Mosquitinho entrou bem no meu nariz agora. Oxi. Deixa eu sair daqui que eu vou atirar naquele ali. Vai explodir. Coxa. Nossa, isso não é ruim, isso é péssimo. Caraca, gostei disso não mano, não gostei, safadeza do jogo, tava esperando isso não mano, mosquitinho, olha, mosquito lazarento. Tá, é... E aí? O jogo disse que você estava derrotado. E aí? Que história foi essa? Tem quantos aqui? Tem um, dois, três. É. Mas de onde você surgiu? Então não era o que estava não. Mas tá bom. E aí? 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 Oxi, não precisava Quantas? Ó, as três que eu ia usar, hein Ó, maluca Tá pro sanque, mano Que sabe fazer as contas Aquele tudo certinho Nem precisa por enquanto Deixa eu jogar fora isso ali Não Pode me ser mais útil do que eu penso Isso daqui eu vou estourar Pode ser uma bomba Não, não é Então vamos pegar aqui Munição Nada Bora então Será que vai ter mais gordão? Acho que vai, né Não, não é? Vou gravar, né? Acho que agora sai final Bora Tem munição Tem cura Tem tudo, pô E ela já não tá mais aqui Na cadeira dela Vamos lá, então Com certeza ficou algum pra trás Porque teve uma hora que eu perdi E resetou Caramba Sai daí, maluca Quando ela aparece normal Quando ela aparece normal Sempre me assusta Quando ela aparece normal É, eu já desconfiava Na verdade eu já sabia, né Porque eu já tinha visto isso aí Eu já tinha visto E esse bocó Ao invés de meter bala Queimar, tocar fogo na mulher Que toda hora aparecia do nada Num lugar que não tinha nada a ver Não Desconfiou nada da véia Deixa eu fechar essa porta aqui Só pra ver se eu reconheço ela Não, custa tentar, né? Vai que cola É culpa tuya O que me passa? Não é culpa minha não É culpa sua Porque você escolheu o cara errado Ninguém mandou você escolher o cara errado Próxima vez você escolhe direito E eu nem chequei aquela parede, né? Onde a minha Alucinou a primeira vez Alucinou não, é Eu não vou checar, não Vou continuar indo aqui Que eu já enrolei Guimarãe, né? Tranquilo Tranquilo, sou eu Sei que não querias hacerme daño Mátalo, mamã Pero não deverias haberlo hecho Me ha dolido Subi na escada, eu sei, mas calma Você vai ser um de nós E então você vai jogar comigo Não vou jogar Não, 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 não Isso de mim É, realmente eu subi na escada Porque ele não tá abrindo essa porta Caraca Alucinou legal, hein, maluco Bora, sobe logo essas escadas Caraca Caraca Da hora Pô, da hora Você é doido Não, então tá, né Vamos lá Eu queria dar a volta Só pra ver Então vamos de frente mesmo Muere de aqui Muere de aqui Ni se me curra Ya te hayo Fuera Deixe-me voltar Deixe-me voltar Não, não Não Não, não, não Por que me odia todo o mundo? Adiós Malditos Ironsal Verão Vai dizer que era só agora eu vou pegar ela para eu atirar eita tá, é... se não, eu vou direto agora o que eu vou fazer é meter a... a... magna sem dó até esgotar as balas dela quando ela esgotar eu uso o resto só que para isso eu tenho que mexer no... vou tomar de novo realmente tinha que ter gerenciado os itens também o item é burro né, ele podia estar mexendo no item dele tipo, enquanto eu observo eita 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 eu já nem terminei de descarregar ela já morreu a outra eu metralhei, vocês viram aí dei tiro de bazuca metralhei eita 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 finalizamos finalizamos uma série no canal mais uma série no canal graças a Deus muito obrigado meu pai eita 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 eu não achei que eu fosse nem ah sei lá não tem como explicar para vocês eu não achei que fosse jogar esses jogos que eu tenho jogado esses últimos dias aí Esses meses, na verdade dois meses é hoje, dezembro De juros pra cá com o Xbox e de outubro pra cá com o Playstation Boa pergunta, por que demoraram tanto? Tem New Game mais? Se tiver eu até jogo depois, não agora Porque tem as coisas que eu peguei um monte e guardei Tem as moedas que eu deixei no baú Pra pegar as outras coisas, fortalecer ele Que talvez eu jogue em modo pesadelo ou modo inferno Como é que é o nome do... É o modo psiquiatra? O jogo não mexe com a mente? Como é que é? Esqueci o nome, certo? Para mim, Mia e eu não fomos as únicas víctimas Também os Baker Esa coisa, Evelyn, os transformou Mas agora está morta E esta gente han venido a hacer limpiada Havia aceptado el haber perdido a Mia Pero ha vuelto e quiere volver a empezar Dejar atrás todo esto E é isso aí, galera Terminamos o jogo do gadão guerreiro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Estaria tocando música agora, né? É, só que eu já tomei direitos autorais, tá? Então, sem chance A partir do momento que você toma direitos autorais Por alguns segundos de música E perde todo o seu trabalho Ainda o meu canal O nosso canal aqui não é monetizado ainda Mas É aí que tá, né? Eu tomo os direitos autorais agora O vídeo cresce Eu não... Eu não... Não recebo por ele E também não posso mais cortar Porque senão eu perco o alcance do canal Tipo Se ele monetizar Der visualização E eu tiver tomado direito autoral Se eu remover ele do canal Eu perco as visualizações E aí eu não monetizo Se depender daquele Conteúdo Eu não monetizo Porque Também tira as visualizações Pois é Ou seja Você trabalha Querendo ou não É um trabalho Você trabalha Gasta seu tempo Ali Investe seu tempo E aí vem Outros Que Cederam Porque é o seguinte Eu Eu Acho Injusto isso Porque a empresa Cedeu pro jogo Se eu utilizar E o jogo Sabendo que o jogo Seria Sofreria Esse tipo de propaganda Que isso que a gente faz É uma propaganda pro jogo É A empresa que cedeu As músicas Sabia que seria utilizado Ok Nesse Nesse formato E aí Meio que eles já fazem de propósito Tá ligado Eles cedem A música Porque a empresa Compre os direitos Pra fazer ali A utilização Naquele Conteúdo Mas A empresa que tá vendendo Sabe que aquele conteúdo Vai ser divulgado Em outras redes sociais De Formas Amplas Assim E o que acontece Já faz de propósito Na intenção Na má fé mesmo Não adianta É na má fé Na má intenção De Que assim que alguém Que não for a empresa Utilizar Comeu o direito Daquela pessoa Entendeu Receber em cima Do que ela fez Não interessa Quanto tempo Tenha sido usado O Conteúdo Que é Dessa tal empresa E já é exatamente Por isso Que eles fazem isso Porque eles sabem Que se for 0,0 segundos Né 0,1 segundo O vídeo inteiro De uma hora Vai pra eles Ó Que legal Boa né Talvez Com as novas políticas Do YouTube Isso mude Hoje até Esteja mudando Mas Mesmo assim Eu não quero correr o risco Não Acho muito injusto Sem falar Sem falar também Que tem o risco De se você não tomar Direito autoral Você tomar flag Porque eles podem Denunciar o canal Né E outras coisas Do tipo É Por não estarem Recebendo Exatamente Por não estarem Recebendo Dependendo da política Que está agora Do YouTube Vai saber Se o YouTube Já resolveu a parte De direitos autorais Né De quantidade de tempo Eles podem Dar a bandeira Porque você está Utilizando o conteúdo Deles sem autorização Blá 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 E por aí Se vai né Posso estar falando Bobagem aqui agora Mas Pelo que eu sei Não é Uma bobagem Então Até porque Só quem realmente Sentiu na pele Pra poder dizer E como eu já senti Aqui na pele Nem tenho Monetização Ainda no canal Então Melhor Já me acostumar Desde agora Beleza Tô falando aqui Batendo papo Enquanto sobe As letras Aí pra ver se Tem alguma coisa A mais Já tá dando Tempo de gravação Também Foi um prazer Terminar essa série Com vocês aqui Eu realmente Não tinha jogado Nunca tinha jogado Um jogo de primeira pessoa Eu gostei Desse daqui É Do jogo em si E Eu não gostei Dos travamentos Do A movimentação Do item A movimentação Do item É Quando tá em Fase de batalha Ela Ele trava Ele Desacelera Parece que não Mas sim Ele dá umas travadas Assim Olhando só Você talvez Não perceba Conforme você For jogar Talvez aí Porque cada um É cada um Pode ser que O que me incomoda Não te incomode Principalmente Se você já tiver Se você já tiver Costume De utilizar Jogos assim Desse tipo De Primeira pessoa Onde o personagem Realmente Já dá Essas Diminuídas Alterações Leves Nos comandos Quando tá em batalha Eu tô começando Agora Nesses Jogos Então Pra mim Qualquer diferença No comando Que zoe A batalha Ali Meio que Que nem o item Dá umas travadas Que nem eu tô dizendo Já vai me incomodar Mas Algo que eu fui Me acostumando Depois Só que No Baker Lá No No tiozão Lá Rapaz Ali Eu vou lançar Um episódio extra Aí Eu até Intitulei ele Como Episódio extra Mesmo Pra Conteúdo extra Ou episódio extra Sei lá Que Rapaz Foram As tentativas De matar ele Eu Acho que Umas duas vezes Poderia ter Simplesmente Finalizado ele Com a motosserra Não sabia disso E aí que tá O problema Por quê? Porque É uma batalha Chata É uma boa batalha É uma boa batalha Porém A movimentação Do Ethan Deixa ela chata Como eu disse Ele tava muito E aí Quando eu tava Finalizando ele Que era só Chegar com a motosserra E finalizar Eu vacilava Porque eu não sabia Achava que ele ia levantar Quando eu Fizesse isso E me matar Que eu já tava Debilitado Nessas vezes Aí ficava de longe Aí ele se recuperava Não totalmente Mas só o suficiente Pra levantar e me atacar Ia lá e Pá Matava Aí eu tinha que começar Tudo de novo Eu não sabia disso Acabei Né 59 minutos De gravação Aqui galera A gravação Termina com Uma hora Então Pra quem chegou Até aqui Muito obrigado Muito obrigado De coração Quem puder se inscrever E compartilhar Vai tá ajudando demais O canal Tá crescendo Cada vez mais Muito obrigado A todos os novos inscritos Aos inscritos Antigos Que no caso Não é antigo Porque o canal é novo Mas tipo Que já tava Desde o começo Beleza Vocês são demais Lembrando aí A todos Que tem a promoção Tentando play Tentando play No remake De Resident Evil 4 Basta se inscrever No canal Tentando play E divulgar o vídeo Com essa promoção Pode ser esse vídeo Aqui mesmo Ou qualquer outro Que esteja falando Da promoção aí Que é pra dar aquela força Pro canal Tá crescendo E alcançando Novos ares Aí beleza Eu Durante o dia Eu trabalho E durante a noite Eu venho E faço esses vídeos Aqui Então peço desculpas Pelos inconvenientes Até mais Tentando play Tentando play Tentando play